Saudações combatentes, eu sou o André Pacheco e você tá no Nerdfusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. No vídeo de hoje eu quero falar sobre um evento que aconteceu nos dias 4 e 5 agora de novembro, que aconteceu em São Paulo, e que nós fomos convidados pra fazer a cobertura. Eu tô falando da Horror Expo 2023. Um evento 100% focado naqueles aficionados pelo universo dos filmes de terror e filmes de horror. Teve muitas atrações, sobre quadrinhos, filmes, séries de TV, literatura, música, tudo voltado ao terror e horror dentro da cultura pop. Rolou muitas coisas legais lá, como exposições de produtos, painéis, atrações temáticas, convidados especiais como os atores. Mico Hildes, pra quem não lembra, é aquela criança diabólica do filme Cemitério Maldito, A Hora do Pesadelo. Também teve a presença do Chris McKinnell, que é neto real, da Lorraine e do Eddie Warren. Ninguém menos que o casal da família que serviu de inspiração pra franquia dos filmes Invocação do Mal. Olha que sinistro! E também tava presente lá o Reaper Owens, que é um dos vocalistas do Judas Priest. Olha que sensacional! E pra trazer todas essas novidades, nós enviamos pra lá o nosso enviado das trevas. Moisés Sky, que fez cosplay, mandou muito bem lá e representou o Nerdfusão nesse evento maravilhoso do universo do terror. Vocês conferem tudo isso agora! Fala galera, Moisés Sky para o canal Nerdfusão, pessoal! Em parceria aí com o Instagram Terror Pop. E hoje eu tô aqui na Horror Expo, no domingão, vai ser legal pra caramba. Eu estou aqui de reanimator. Vamos ver os cosplayers, estandes, expositores e muita banda legal de rock. Então vai ser legal pra caramba, eu tenho certeza que você vai gostar. Muito terror, vai ser aterrorizante! Pacquete! Tessa parte! Tessa parte! Tessa parte! Senta o importante! stems. Tessa parte de relaxamento. assim dá pra ver melhor. Tessa parte deライgia food. E aí, galera, eu tô com uma figura carismática aí, que manja demais de mídia física, o grande Valmir da Obras Primas. E aí, Valmir, o que você tá achando do evento agora da Horror Expo 2023? Olá, pessoal, tudo bem? Porra, muito legal, ontem foi sucesso, muita gente mesmo, né? O nível de mídia física também surpreendeu as vendas, foi muito legal também, né? Terror, horror, público gigante, né, Moisés? Sensacional. A gente sabe que a mídia física não pode morrer. Eu sou um fã da mídia física, compro até hoje. E eu queria saber aí com você, aqui na Horror Expo, tá vendendo de tudo, só filme de terror, o que a galera tá pegando mais? Ah, cara, nessa feira, basicamente, é o terror horror, né? O pessoal procura as novidades, as raridades em DVDs e BDs, assim, que não existem em streaming, em canal nenhum, né? Então o pessoal procura a mídia física, né? Então, esses raros de terror estão sendo bem procurados. Não, e outra coisa, tem muito filme que eles estão alterando algumas falas. Meu, por isso que eu digo, você tem que ter a mídia física porque não vai alterar nada. Ou cortando cena. Eu acho ridículo isso. Eu queria saber o que você acha dessa coisa de alterações nos filmes, o Netflix fez isso, parece que o Prime também fez. O que você acha disso? Ah, não, tem que ser integral o filme, né? Fora que você, na mídia física, você tem conteúdo de duas, três horas e horas extras, né? Fora o material gráfico, você recebe pôsteres, livretos, cards, mimos, né, em geral, né? Outra diferença também, né? E você paga uma vez só, né? Você compra a mídia física e você vê a hora que você quer, no dia que você quer. Quem é fã, quem é fã, tem que ter mídia física. E agora eu vou pedir para o Grande Valmir aí fazer um merchan, seguir o site lá da Obras Primas. Pô, cara, é www.colecioneclassicos.com.br, né? A gente está lá com vários produtos, não só da Obras Primas, mas também de parceiros, entendeu? Em geral, além dos terror, horror, aventura, ação, comédia, romance, público legal. Então, tem filme para todos os gostos, galera. Vou mostrar umas imagenzinhas do que ele está vendendo aí. Valeu! Galera, estou aqui com o grande Leandro. Ilustrador, ilustrador, designer aí, só no foco do terror, cara. O trabalho dele é sensacional, depois vocês vão ver algumas imagens. Mas eu queria saber, por que dessa paixão do terror? Cara, desde criança. É, acho que é, assistindo Cine Trash, assistindo SBT Globo, reprisava direto na Sexta-feira 13, Hora do Pesabelo. Reanimator. Reanimator, obviamente. Reanimator era o clássico do Cine Trash. Toda hora, né? É, é. A Hora do Espanto. Cara, era assim... Halloween. Halloween, enfim. Moldou a minha infância, cara. Então, acho que é uma coisa que eu carrego até hoje. E aí eu resolvi dar as caras como ilustrador e pensei, meu, vou desenhar o quê? Vou me especializar em quê? Eu falei, em terror. Tem que ser, cara. Tem que ser. Viva o terror. É, outra coisinha que eu queria te perguntar, você já está na arte do desenho, desde quando? Desenhei desde criança, só que depois eu me formei em publicidade, comecei a trabalhar em agência, virei diretor de arte e eu não ilustrava, né? Era mais direção de arte mesmo, pra publicidade e tal. De dois anos pra cá que eu dei as caras mesmo e falei, mano, vou me especializar. Aí eu fui atrás de fazer uma aula, pra estudar anatomia, estudar luz e sombra. Então, tá, de dois anos pra cá que eu comecei essa carreira como ilustrador de verdade mesmo. Não, o trabalho dele é incrível. Cara, que a gente... Até peguei uns prints aqui, inclusive o nosso cameraman até ganhou de presente, né? Mas, cara, eu queria te perguntar agora pra terminar. Qual filme de terror favorito? Caramba! Difícil, difícil. Chuta um. Cara, tem A Hora do Espanto, né? Dos vampiros lá. Original, né? Original. Não, não, sem remake, sem remake. Nem um remake. Nem um remake. A Hora do Espanto. Halloween. É um clássico do slasher que vem na minha cabeça. Enigma de Outro Mundo também, que é um que eu... Olha, tá até com a camiseta do João Carpinteiro aí, velho. Só, João Carpinteiro. Total, velho. Total. Você viu que eu citei dois dele, né? Halloween e Ele Ignorou do Outro Mundo. Então, já... Tá bom, acho que os três, né? Tá ótimo, cara. E tem... Bom, aí tem toda a outra leva aí, Evil Dead, Hora do Pesadelo, aí vai. Aí vai longe. Mas os três que eu lembro de cabeça sempre é isso aí, cara. Então faz o merchan da loja aí, site, Instagram? Tá. É... No meu Instagram, meu portfólio, tá? É leandro.novo. Lá é o meu principal canal de comunicação. É o que eu mais uso pra... Tanto pra prospectar cliente, pessoa que quer me conhecer, conhecer meu trabalho, é pelo Instagram. Leandro.novo. Só mandar um direct lá pra algum trabalho que você responde na hora. Isso aí. Eu faço... É... Direct, né? Pode mandar pelo direct também pra orçar comigo alguma coisa. Cara, eu faço capa de banda, capa de livro, rótulo de cerveja. Já fiz mural, né? Do bar do Fantasma Gória, que é aquele banner que tá ali. Então, vamos aí. É o que a pessoa que tiver afim de criar, colocar, estampar o material dela com alguma arte. Tamo aí pra isso. Top demais. Agora vamos ver umas imagens aí que tá sensacional. E aí E aí E aí E aí Estou aqui com uma editora sensacional No clima total de terror, a Diário Macabro Estou aqui com o Pedro e ele vai falar como a editora começou O que ele está achando aqui da Horror Expo Se ele está gostando pra caramba Vamos lá, fala aí Pedrão E aí pessoal, sou o Pedro Eu que criei essa editora junto com a minha sócia Natália E a ideia da editora foi dar oportunidade para autores e brasileiros Além de publicar algumas traduções esquecidas do terror Com a qualidade excepcional que a gente tem Capas interessantes, um acabamento mais fino E a gente está muito feliz aqui de vir na Horror Expo Havíamos vindo na Horror Expo de 2019 E essa está mais surpreendente ainda Gostamos muito do público, público caloroso Palestras interessantes, estamos muito felizes aí Cosplays, muito incríveis E é isso aí galera Venham conhecer aqui o nosso stand Ó, fala pra gente rapidinho Que a gente está perguntando pra todos os stands aí, né Qual que é o filme de terror favorito? Meu filme é The Thing Do John Carpenter E também Mulholland Drive Do... Qual o nome do cara? Ah, agora eu esqueci Mas eu sei que filme que é É, é incrível que é a cidade dos sonhos E... David Lynch Qual do David Lynch? É o Mulholland Drive Ah, o Mulholland Drive também é dele Que era o Homem Elefante Acho que o Homem Elefante é dele É, o Homem Elefante é dele Hein, agora É... Qual foi a última publicação de vocês? O que que está pra vir ainda? Nossa última publicação foi esse livro aqui Que é um livro brasileiro da Larissa Praado Que é uma antologia de contos brasileiros de terror cósmico E esse ano Esse ano não, né Esse ano já está acabando Mas ano que vem estamos com muitas ideias novas de traduções Talvez algo envolvendo o John Carpenter E... João Carpinteiro Já vai traduzir pra João Carpinteiro É isso aí Ô André Você que está vendo aí o videozinho Ele não pode comparecer aí Manda um abraço pro André E vi que tem um presente pra ele É isso aí, ó André Um abraço pra você Queríamos que você estivesse vindo Encontre a gente em outro evento aí Um presente que o Lovecraft Reimaginado Nosso lançamento Um dos mais famosos aí Onde autores brasileiros releiram Lovecraft Tem um conto meu Tem a ver comigo esse livro aqui, hein Super tem a ver Valeu, valeu, Pedrão Obrigado, hein Fala, galera A gente joga RPG desde moleque, né Se conhece desde novo E... De trocar fita de videogame Até entrar no RPG E a editora começou porque a gente sentiu a necessidade Na época faltavam-se jogos a serem publicados aqui no Brasil E hoje na qualidade que a gente publica Capa dura, papel colchê, livro bem ilustrado Naquela época era um outro momento É... É... Editoras publicavam Preferiam publicar em preto e branco Pra poder sair mais barato E a gente pensou Se... A gente lançasse um livro Uma qualidade boa De RPG Aquele título que a galera não tem aqui Será que a gente compraria? Então a gente tirou por nós mesmos Pô, compraríamos E aí a gente decidiu... Decidiu arriscar Pegamos um título É... O IGDRAZIL Um título que lida com Mitologia nórdica Com Vikings E foi um título que abriu portas aqui pra gente no Brasil Que massa Eu vi a qualidade aí dos produtos Sensacional É... Eu já vou falar aqui com o Manjuba Porque o Manjuba tava falando comigo antes Cara, cada livro legal RPG legal Tenho certeza que ele deve ter jogado no D&D Pra abrir a mente pro RPG Mas fala aí o... Aqui da editora O que que tá mais saindo aí de vocês? Primeiro deixa eu tomar meu suco aqui Tá reanimado agora Agora eu reanimei Aqui o que mais sai da editora atualmente É chamado de Cthulhu e Pathfinder São os dois títulos que a galera mais procura O Pathfinder é uma pegada Pra quem não conhece É uma pegada medieval Parecida com o D&D E... São os dois mais procurados Aqui a gente tem de tudo Tem aventura A gente tem o escuro do mestre dos dois jogos A gente tem campanha completa A gente tem romance Livro-jogo Tudo que vocês imaginarem Acerca desse universo de cada um dos jogos A gente tem aqui Quadrinho Tudo que vocês imaginarem Tem aqui Não, eu olhei ali os livros Até tô falando aqui com O dono do canal Andrezinho Tá chegando um Arquivo X pra você Presente da galera Agradeço já Eu sei que você é fã do Arquivo X Que eu acho que é uma das maiores séries de ficção científica E eu, pelo que eu tô vendo Vocês gostam de ficção científica? E terror? Fala o filme favorito de sci-fi e de terror aí Olha, sci-fi Eu sou muito fã de Arquivo X Foi o primeiro que me veio na cabeça agora A gente tá falando do quadrinho E justamente a gente pega ele e lança no Brasil Foi por isso Foi por a gente realmente gostar De terror, o favorito Pô, você fez uma pergunta difícil, cara Reanimator Não Reanimator é um filmaço Que você bem Tá homenageando muito bem Responde, Manjuba Deixa eu pensar Deixa eu te falar de filme Eu não vou falar que é o meu filme preferido Mas é o que ficou na minha cabeça e não sai nunca Eu não vou saber qual que é Se é um, dois, três É um sexta-feira, treze E é um que termina Quando fecha a porta A mãe dos adolescentes também que dando tchau, tchau Aí fecha a porta De uma janelinha assim da porta Só sai a mão do Fred Krugger assim Segura a mulher e puxa Pula uma frestinha Se desse lado, meu senhor É, o Jason vai pro inferno Eu lembro desse aí Não, cara A gente gosta de tudo Do sci-fi, terror O que vocês estão achando da feira? Tá legal? A feira tá muito bacana Nós viemos na primeira edição Essa é a segunda edição aí presencial Nós notamos que tem mais gente, né? Tá vindo uma procura maior também Por títulos de terror que a gente tem no nosso estande E ano que vem A gente gostou tanto que a gente tá aqui de novo E o meu filme favorito Agora lembrou É Eu gosto muito do gênero de terror Mas eu vou colocar um Que eu demorei muito Muito a assistir Porque realmente Esse eu tinha medo Eu respeitava Porque lidava com questões, né? Até religiosas Eu exorcista Exorcista Eu pensei que você ia falar Hellraiser Eu pensei que você ia falar Hellraiser Tá gostando da feira? Pô, a feira tá animal demais, gente A quantidade de cosplay Eu não sei nem se eu chamo de cosplay Porque a galera geralmente Associa cosplay A coisa de anime, né? Mas cara, se tu ver a galera Caracterizada aqui Meu Deus do céu Tem gente que passa aqui e dá medo Um carrinho de bebê Do bebê de Rosemary Passando aqui O bebê levantando Cara A feira tá sensacional Se você for olhar aqui Apesar de ser um evento de horror Tá aí de terror Você vai ver que a galera Tá com um sorriso no rosto Não deveria Deveria estar todo mundo chorando de medo Mas a galera tá com um sorriso no rosto, cara O evento tá muito bacana mesmo E ó Só pra terminar então Chama a galera Segue no Instagram Youtube Como é que é? Galera Procura a gente no Instagram Arroba Editora New Order Você encontra a gente no Youtube também E no nosso site www.newordereditora.com É isso aí, galera E encontra a gente no Tinder também Mentira Tá bom Valeu, pessoal Valeu Tô com esse trio maravilhoso Trio maravilha, né Como a gente fala A galera lá do Da loja Irmã Noite Do canal Obscuro, cara Assustador, hein Vai lá e assiste já no Youtube No canal Obscuro Que você vai ver que Você vai tá Aterrorizado Tô aqui com as feras Pierre Elder E Ricardo Eles vão falar o que eles estão achando da feira aí Cada um Boa tarde, pessoal Bom, eu tô achando a feira sensacional Pra quem ama terror ou cultura pop Tem que vir que é muito bacana Muita gente com visual muito legal Vale a pena Ah, um evento diferenciado, né? Pra quem gosta de terror Aqui é o paraíso Olha a camiseta dele aqui, ó Já tá fazendo merchan aí Animal, animal Muito bom Opa, sou o Ricardo É o segundo ano que eu tô no evento E, nossa Aqui é meu sonho Eu tô em casa Sensacional Fala um pouquinho do canal aí pra gente, Pierre Como é que tá aí O que vocês estão fazendo lá no canal De aterrorizante pra galera Galera, o canal é um canal bem bacana A gente mexe com histórias autorais Sempre de suspense, terror Mundo sobrenatural Aquela coisa mais surrealista Sempre com pontos de virada muito interessante E finais inesperados Então eu quero deixar um convite pra vocês Entrem lá no canal Se inscrevam no canal O logotipo é esse aqui É obscuro, oficial As histórias estão muito bacanas E pra que o canal permaneça no ar E que a gente tenha cada vez mais e mais conteúdo A gente precisa de vocês lá Então a gente conta com a inscrição de vocês E que, óbvio, assistam também Ouçam também os nossos contos Não, se depender do Nerdfusão A galera toda vai lá assistir Porque a galera curte terror pra caramba Falar pra vocês aí agora da loja Como é que começou a Irma Noite É... Produtos aí são exclusivos, né A galera... Olha que massa, cara A camiseta do Sexta-feira 13 dele Capítulo final, né Que não foi porcaria nenhuma de capítulo final, né Depois teve um novo começo, né Daí eles viram que deu erro lá Porque não era o Jason Tiveram que trazer o Jason no parte 6, né Fala pra gente aí, Ricardo Então, na realidade A Irma Noite Ela surgiu agora, no mês passado E assim, tá o começo de tudo Como eu sou apaixonado por horror E meu amigo também que faz as artes E também a gente faz os royalties das imagens Então, é tudo novo Então, se você quiser uma arte exclusiva de Filmes de horror De nerd, sabe Anime, essas coisas De rock Camiseza de rock De game Acesse irmanoite.com.br Que você vai ter Só arte exclusiva com essa camiseta aqui Maravilhoso, maravilhoso Eu já adquiri algumas aí Vou fazer um videozinho depois Pra galera aí Que ficou sensacional E agora, pra terminar, né O filme de terror favorito de cada um aí Olha, eu gosto muito de Sexta-feira 13, né Principalmente a parte 2 e 3 Coisa antiga Exorcista Clássico Ele não teve medo Quando passou no cinema Em casa de tarde De jeito nenhum Ah, o Jason é meu herói Mas Meu herói? Meu herói É o herói É tipo o super-homem do horror Você gosta quando ele mata as pessoas mesmo É, adoro Quando ele morre você fica triste Eu fico triste Você sabe que ele vai voltar Exatamente Mas o melhor filme de horror é Exorcista também Não tem jeito Maravilha É, o meu é um lobisomem americano em Londres Mas o Exorcista tá colado ali Eu acho que Geralmente De 100 pessoas Mas 90 vai falar o Exorcista Porque o Exorcista Realmente assustou, né Então, galera Segue lá o canal Obscuro no YouTube Segue lá também no Instagram Obscuro Oficial, né Tá lá, né E também o Instagram da Irma Noite Manda uma mensagem no direct Se você quiser uma camisetinha Cara Olha que capricho Vale a pena demais Tá bom? Tamo junto Galera E a gente não podia aqui no Nerdfusão De entrevistar um cosplayer E hoje eu tô com a Aninha Ela tá de Arlequina Aqui na Horror Expo E eu queria saber Já é a segunda Horror Expo Certeza que ela esteve na primeira Eu queria saber o que ela tá achando Da segunda edição agora Ah, eu tô amando, né Na primeira edição Fui convidada pra ser apresentadora Do palco Cosplay Esse ano também, novamente Estou aqui Junto com a minha companheira de palco A Light Cosplay, né E eu tô amando Eu adoro o terror Adoro esse tema Adoro esse universo cinematográfico do terror E é uma honra pra mim estar aqui É uma pena que foram só dois dias, né Pra mim tinha que ser uma semana de terror Porque eu também amo terror Fala teu filme favorito de terror Olha, de espíritos, assim Sobrenatural Eu gosto muito do primeiro Invocação do Mal E de Slashers Eu gosto muito de Massacre da Serra Elétrica De Halloween De... Pânico Ah, vários Eu amo todos os filmes de terror Eu sou muito viciada Então, desistir de filme de terror Eu já assisti Ou eu gosto muito Ou eu não indico Eu sou... É o meu gênero preferido Legal demais Agora ela vai dizer aí O Instagram Pra o pessoal já seguir Já tá aparecendo aí na tela O meu Instagram é Arroba Hernandes Com H Aninha E meu nome é Aninha Hernandes Espero que vocês gostem do meu conteúdo Vamos te esperar Vai estar na CCXP? Eu acho que sim, hein Será? Surpresa Sensacional Obrigado, hein Obrigada Então, galera Acabou a Horror Expo Tava demais E olha aqui, ó, cara Olha quem vai assustar vocês Vejo vocês em 2024 2024 Música Música